Eu, particularmente, eu troco a minha falha, né, que carreguei durante quatro anos aí, pelo jogo de hoje. Preferia que terminasse 1x0 com o ego meu, do que 7x1. E cruzamento! Olha o perigo, o povo! O que sucesso! Esperava, chegava de novo. Chegava de novo! Olha a bola tocada, virou pra cheiro! De fora o mundo! A chance de mais um, o outro! O que foi feito? Vamos lá, bateu pro meu! 26 minutos, chega pra ele! Olha a bola chute, se dá pra onde? Fazer o pergote, finalzinho! Não, 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 não!